Quando estava só Não te busquei E com problemas Não te procurei Então sozinho Pensei que era forte Me frustrei Me machuquei Um vazio tomou conta de mim ao mar Me sufocando e me afastando mais de ti E eu aqui esperando o teu chamado Pra te ajudar e te fortalecer E eu aqui sempre ao teu lado Querendo te dar carinho Protegendo-te meu filhinho Sou teu Deus E quero estar com você Depois de procurar Sem obter respostas Desilusões Invadiram O meu ser Só então Não me lembrei Que tenho um Deus forte Que novamente Me mostrou O seu poder Só então Eu pude te ajudar E te mostrar O meu grande amor por ti E te dar E te dar O que você precisava E te dar o que você precisava E te dar o que você precisava E você Eu aqui esperando o teu chamado Pra te ajudar E te fortalecer E eu aqui Sempre ao teu lado Querendo te dar carinho Protegendo-te, meu filhinho Sou teu Deus e quero estar com você E quero estar com você E quero estar com você